Santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me vêm Um, dois, três e vai Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti Que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como ser a vez que cobre o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejo tua face em mim E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor Mais e mais O Santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto, só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti Que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como ser a vez que cobre o rosto ante a ti Escondo o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejo tua face em mim E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais O Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo Teu lugar secreto, só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer O Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto, só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer O Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Teu lugar secreto Só tua graça me invas E tua presença é o meu prazer Só tua graça me invas E tua presença é o meu prazer Só tua graça me invas E tua presença é o meu prazer E tua presença é o meu prazer E tua presença é o meu prazer E tua presença é o meu prazer